Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, eu me chamo Hélio Pessoal, aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui e bora lá pra mais um vídeo Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no feirão de carros usados em Caruaru, Pernambuco Hoje é domingo, dia 9 de junho de 2024 Essa feira aqui, gente, acontece todo domingo Pela manhã, fica logo depois do Hospital Regional do Agreste Acontece por volta das 5 horas da manhã, já começa E vai até por volta do meio-dia, tá certo? Acompanha a gente em mais um vídeo Bom pessoal, uma opção que tem aqui na feira de carros usados em Caruaru, Pernambuco É esse Fox aqui, ele é a versão Conecton Nessa cor vermelha, bem bonita aí Vamos dar aquele famoso giro pra gente olhar Tem 4 pneus zerados, joguinho de roda da Volkswagen Muito conservado, segundo o dono Já tem placa Mercosul também Placa Mercosul Carro Fox, pra quem já conhece, ele é bem espaçoso na parte de dentro A mala tem um tamanho legal também Mas no interior dele é bem espaçoso Aqui, soleira Bancos Muito novos, bem conservado Teto também A lateral dele tá impecável, né? Ele é 2019-2020 Duas cabeças Muito bonito o carro Na cor vermelha Muito bem conservado também Tem airbag Completinho de tudo É a versão Conecton Ele 4 pneus zerados Placa Mercosul Olha o motor dele Farol de milha Novo, novo todo Muito bem conservado O proprietário dele No momento só quer venda Não quer troca 38 mil quilômetros rodado A pedida dele é de 64 mil reais Lembrando que é um Fox 1.6 Versão Conecton 2019-2020 Vamos ver aqui o painel Completinho de tudo Dá pra ver que é bem conservado mesmo Aqui, ó Multimídia Tudo certinho Aqui, ó Lembrando que tem 38 mil quilômetros rodado Pessoal, o carro realmente Deu uma aumentada Do ano passado pra cá Deu uma aumentada de preço muito grande E esse Fox 1.6 A pedida é de 64 mil reais O proprietário é de Civerivaldo O telefone de contato é 819-9452-2794 Carro muito novo Espaçoso Segundo dono Dá pra ver que tá Bem zelado Muito bem cuidado E é isso aí, gente A pedida é de 64 mil reais Fox 1.6 38 mil quilômetros rodado 19 ano 2020 Duas cabeças, beleza? Ó pessoal, mais uma opção aqui No feirão de carros usados Aqui Na cidade de Carola O Pernambuco É essa Palio e Candy Aqui, ó Bem conservada O ano dela é de 2010 Aqui a lateral tá Tá muito boa Sem nenhum detalhes Tem quatro pneu novo Nessa cor aqui É um verde Verde lodo Bem bonita Aqui, ó Quatro pneu novo Dá pra rodar muito ainda Placa Mercosul também A motorização dela É 1.4 É o motor Fire da FIT Bateria Mura Dá uma olhada Dá uma analisada Pessoal, fala pra gente O que vocês estão achando Desses vídeos de carro Que a gente tá fazendo aqui No feirão De carros em Caruaru Todo domingo Essa feira aqui Ela acontece todo domingo Os 5 horas da manhã Já começa E vai até por volta De meio dia 11 horas Depende da movimentação Da feira Comenta aí O que vocês estão achando É bom porque vocês Ficam tendo ideia De valores de carro Preço Modelos também Pra quem tá interessado Em comprar algum carro Já viu o modelo antes E se baseia nos valores E pra quem se interessou Realmente pelo carro Que a gente mostrou Já dá uma ligadinha pro pessoal Dá uma conferida De perto E esse daqui T4 no joguinho De roda da FIT Aqui ó Olha o capô dele Aqui ó Essa frente É a frente Que eu acho muito bonita Da linha Palio Vamos dar aquele Famoso giro Mala espaçosa Carro bom Pra você trabalhar também Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na mala Bem rapidinho O pessoal Vê que gosta De carregar a mercadoria É grande E se baixar o banco lá Pronto aí Que você consegue carregar Muita coisa mesmo Pode baixar Carro muito bom Bem bonito Aqui ó Muito bem conservado Também Motou 1.4 Como eu falei pra vocês É a palha e quente Essa daqui Já é a de ventre É mais Mais completinha Que já tem os Paralamas Bem bonito Posso abrir aqui padrão Licença Aqui ó É a palha e quente Tampinha da mala Teto Bem conservado Os bancos também Em perfeito estado Carro espaçoso Também 1.4 Motor forte Dá pra você Essa aqui é a Atrativ Bom pra você Trabalhar também Pra uso pessoal Mesmo Pra passeio É espaçosa Um carro bom Mais forte Com mala também Aqui ó Tem multimídia Também ó Muito bonito O carro Bem conservado Também Cheirinho de novo O ano dela é 2010 Completa de tudo A pedida dela É de 34 mil reais Aqui ó Também tem Um rackzinho No teto 34 mil reais O proprietário é vando O telefone de contato É 879 8155 5563 No momento É só venda Mas o carro Tá bem Bem legal Só tem alguns detalhezinhos De risco de uso Mesmo Mas Dá pra você ver Que tá tudo certinho Olha a lateral deles Pra você dar uma olhada Aqui ó Carro muito bom Carro pra trabalho E pra passeio também Mala espaçosa A pedida é de 34 mil reais Ano 2010 Palio e Candy 1.4 Completa de tudo O proprietário é vando Dá uma ligadinha pra ele Caso você se interesse Dá uma voltinha no carro É sempre por ver de perto Lembrando Eu sempre gosto de lembrar Que a gente não é especialista Em carros A gente só mostra No máximo de detalhes Que a gente consegue mostrar Pra vocês terem ideia De como tá o carro Mas o bom mesmo É que você leva o mecânico Confira tudo certinho E dê uma voltinha no carro E se gostou do carro E comprar o carro Fala que veio pelo canal Nossa Vida Incrível também Que é muito importante Isso ajuda muito o canal Tá certo? Ó pessoal Mais opções aqui No feirão de carros usados Em Carro Essa Hilux Aqui ela é ano 2023 Vamos dar aquele giro Tradicional Pra vocês darem uma olhada Nova toda Carro muito bom Caminhoneta De luxo né 18 mil quilômetros Rodado Zerado praticamente Ano 2023 4x4 Vamos dar aquele giro Placa Mercosul SRX Carro praticamente zerado Daqui a pouco a gente vai dar Aquele giro na parte Interior Pra vocês darem uma olhada Aqui ó A diesel né Diesel A diesel Placa Mercosul É um carro novo né gente Zerado Esse carro aqui é Da Prime Auto Car Ele tem loja lá na Visconde Em A1 Aqui em Caruaru Pra você que não Que não deu tempo E não veio aqui pra feira Ou não vem Pode passar também Lá na Visconde Dá uma olhadinha lá Capota Marítima Novinho O carro é novo né gente Não tem o que falar muito não Não tem detalhes na lateral 18 mil km Carro novo Zer de tudo Tem até usado adesivo aqui ainda Carro primeira Vamos dar uma olhada aqui No interior do carro Aqui ó Carro novo de tudo Tem aqui ó Saída de ar Carro novo não tem muito o que falar Todo arrumado Novinho também né A quilometragem muito baixa O proprietário aqui Ele sempre pega Passou a informação Ele sempre pega carro novo De procedência Pra trabalhar com ele Ver só a qualidade do carro É um Hilux né Não tem muito o que falar não Carro muito novo Aqui ó Painelzão 18 mil km Rodado Olha o painel Vê que coisa linda Caminhoneta de luxo Muito bem conservada Cuidada A pedida é de 300 mil reais É o carro do seu Fernando Daqui a pouco eu passo o telefone De contato pra vocês Essa aqui é a Hilux Tá nova gente 4 mil novos Essa cor aqui Ela é bem bonita A diesel 4x4 Vamos mostrar mais uma vez Aqui a frente dela Pra vocês Vê que carro bonito A pedida é de 300 mil reais Tá certo Aparentemente aqui gente A lateral É o carro tá novo 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 todo Não tem muito o que falar Do carro não É o ano 2023 A versão É a SRX E o telefone de contato É isso aqui ó É 819 9849 8414 É o telefone do seu Fernando É a Prime Auto Car Esse golzinho aqui também É opção dele também Tem placa Mercosul 1.0 Ano 2021 11 mil km rodado Ele Carro muito bom Novinho de tudo 11 mil km 1.0 Pneu novo Joguinho de roda Novinho O carro tá muito novo Carro de procedência também Tem até os adesivos aqui ainda A lateral não tem nem o que falar A lateral não tem nem o que falar O carro tá primeira 4.0 Zerado Joguinho de roda Placa Mercosul Licença padrão Beleza A gente vai dar uma olhadinha Deixa eu mostrar a parte de trás Aqui pra vocês direitinho Pra gente mostrar o interior do carro também Aqui ó Esse aqui é um Gol 2021 11 mil km rodado 1.0 motor Aqui ó Carro zerado também Muito bom Aqui ó Cheirinho de novo Gente O carro tá muito perfeito Pena que o carro tá Deu uma valorização muito grande O carro Os carros estão Estão com valor muito acima Do que era trabalhado antigamente Mas é o mercado É geral Não é só esse carro Ou outro Todos estão realmente Com preço Bem mais elevado Aqui não tem o que falar do carro O carro tá perfeito Carro novinho Encosto de cabeça Para os três passageiros Aqui ó Aqui ó 11 mil km Olha o painel aqui O painel multimídia Eu acho muito bonito Esse painel aqui do Gol Tem suporte pra celular Airbag Bem espaçoso também O Golzinho é um carro muito bom O carro Que todo mundo gosta Airbag no volante A pedida dele gente É de 67 mil reais Carro muito novo 11 mil km rodado Na cor branca Quatro portas Carro em perfeito estado Não tenho o que falar do carro não E o telefone de contato É o mesmo que a gente passou pra vocês Esses quatro A Hilux E o Gol É do mesmo proprietário Ele também tá com o Jeep Renegade Que a gente vai mostrar também E também tá com o Antoro E o telefone de contato É esse daqui ó É 819-9849-8414 Tá certo Esse Golzinho aqui Ele é ano 2021 A pedida é de 67 mil reais 1.0 11 mil km rodado Pessoal Mais uma opção É esse Jeep Renegade Aqui ó Ele é ano 2023 Esse aqui é a versão Sport Carro muito bonito A frente desse carro Carro top de luxo Vamos dar aquele Jeep Tradicional que a gente bate Quatro pneu novo Jogo de roda Completa essa versão Sport Vou mostrar aqui A parte de trás do carro A gente mostra A lateral também Olha a lateral do carro Olha o teto Bem bonito o carro aqui Esse aqui é a versão Sport Beleza meu irmão? Aqui ó Placa Mercosul T270 É a versão Sport Esse aqui é o Jeep Renegade Carro muito bonito Vamos mostrar aqui A parte Vamos ver se a gente consegue Esse lado aqui Tá apertado Vamos ver se a gente abre Eu gosto sempre De mostrar o lado Do motorista Mas tá apertado ali Vamos ver se a gente consegue Abrir aqui ó Ter cuidado Pra não arranhar o carro Olha aqui ó Jeep Renegade Essa aqui é o ano 2020 Carro que tá com cheirinho de novo 14 mil km rodado Versão Sport Carro muito bonito Bem espaçoso Os bancos são bem bonitos Encocho de cabeça Pra três pessoas É espaçoso aqui atrás também O teto também é bem bonito Carro moderno né Carro novo O ano dele é 2023 14 mil km rodado Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Aqui na frente também é bem espaçoso Olha o painel desse carro Muito bonito A pedida dele é de 120 mil reais Painel muito bonito Gostei muito desse carro Carro de luxo Carro novo também é Praticamente zero quilômetro 120 mil reais 120 mil reais 14 mil km rodado Carro zerado Aqui ó E esse carro que você encontra aqui no feirão E encontra lá na Prime Prime Auto Car Que fica lá na Visconde De Inhauma É uma rua Lá no centro de Caruaru Dá uma pesquisada Dá uma pesquisada aí Na Visconde De Inhauma Lá no centro de Caruaru Pra você que vem durante a semana também Pode dar uma passadinha lá Vocês vão encontrar esse carro lá Se não tiver vendido né O carro Esses carros aqui que a gente tá mostrando São de seu Fernando Tem um golzinho Tem a Hilux Tem esse daqui que tá bem bonito também Pra você que tá procurando aí Um Jeep Renegade Praticamente zerado Essa é a versão Sport 2023 120 mil reais É a pedida A quilometragem tá de 14 mil km rodado Carro muito novo Zerado Não tem nem o que falar do carro Carro prontinho de tudo Zero quilômetro praticamente Pessoal E mais uma versão É essa aqui ó Mais uma opção pra vocês Aqui no feirão de carros É essa Touro Placa Mercosul Na cor branca O ano dela é 2017 4x4 Diesel Carro muito bonito Carro da moda né Virou um carrinho da moda Todo mundo Caiu no gosto do povo O pessoal gosta muito Tá comprando muito esse carro Esse aqui ele é ano 2017 Tem 88 mil km rodado Tem 4 pneus novos Jogo de roda Olha o teto dela aí ó Teto O pessoal tá com somzinho ali embaixo Deus queira que não Não saia no vídeo Atrapalha muito a gente O som alto Caso a gente corta algum Algum momento do vídeo É por conta de som alto O pessoal deixa E o telefone de contato De seu Fernando É esse aqui ó É 819-9849-8414 Essa aqui é a versão Vulcano Da Touro Vamos mostrar aqui a parte interna Pra vocês verem do carro Esse aqui é um carro 2017 Aqui ó Carro ano 2017 Muito bonito o interior desse carro Espaçoso É aqui ó É a Prime Auto Car Fica lá na Visconde de A1 Lá em Caruaru Banco de couro Carro muito bonito Bem espaçoso também Tem a parte de trás aqui Que você pode levar Levar muita coisa Levar bagagem Levar O que você quiser É bem espaçoso o carro Um carro bem bonito A pedida dele gente É de Como eu falei pra vocês É 88 mil quilômetros rodado Ano 2017 Deixa eu só conferir o preço Pra vocês Tá certo? Ó gente A Touro Ela é de 95 mil reais É a pedida dela 95 mil reais Ela é ano 2017 Deixa eu entrar aqui Pra ver se abafa o som do Do pessoal que tá tocando ali ó Carro muito bonito Ela é a diesel Olha que painel bonito Carro muito bonito Bem espaçoso Ele é ano 2017 Essa Touro 88 mil quilômetros rodado Olha aqui Olha aqui como é bonita a porta dela Carro de luxo Carro muito bonito Muito bonito mesmo Em perfeitas condições Essa daqui é a Touro É a Vulcano Essa Ano 2017 88 mil quilômetros rodado Carro zerado 4x4 4x4 Diesel Na cor branca A pedida como eu falei É de 95 mil reais É da Prime Auto Car Esses carros aqui ó Tem a Touro Tem o Jeep Tem o Golzinho E tem a Hilux também Essas são as opções Uma das opções que tem aqui na feira No feirão de carros usados Em Caruaro, Pernambuco Qualquer coisa Entre em contato Como eu sempre gosto de falar Dá uma olhada no carro Leva um especialista Um mecânico de sua confiança Pra você Ir olhar os carros Dar aquela voltinha E se gostar do carro Pessoal Fala que viu Pelo canal Nossa Vida Incrível Isso ajuda muito a gente E essa aqui ó São 4 opções De carros Novos Com baixa quilometragem Pra você Tá certo? Pessoal E como eu falei pra vocês Esse feirão acontece aqui Nesse pátio privado Em particular Mas também acontece aqui Na parte de fora O pessoal também Traz seus carros aqui Um acostamento aqui Em frente ao Pátio Do feirão E também Comece ali Seus carros aqui Na parte de fora Como eu falei Essa feira acontece Todo domingo A gente tá aqui na cidade De Caruaro Pra você que é de fora E que não sabe ainda Por volta de 5 horas Amanhã o pessoal Já tá trazendo os carros Aqui pra feira E vai até por volta Do meio dia Tá certo? Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Tá certo? Espero muito que vocês Tenham gostado Se gostou gente Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pro YouTube Te avisar sempre Que tiver um vídeo novo Por aqui Um abraço pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma